Beleza, vamo continuar aqui. Cara, eu tô sem munição. Quem te enviou para encontrar essa pessoa? Daisy Fitchwood. Ela é ou seja um grande herói ou a piora de escândalos, dependendo de quem está fazendo o talento. Ela é boa para um avião, eu não me importo se ela é a Queen da Holanda. Você tem algo na sua mesa, mas regressos? Vá, Tom! Vá até Finkton, encontre o armeiro. Você tem alguma ajuda? Você ouve isso? Não ajuda! Como vamos entrar em Finkton? Ilegalmente. Vamos procurar outra maneira. Eu acho que você pode abrir esse outro? Tem outro boco de arro mesmo? Já esqueci. Aí, beleza. 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 Que boa, Elizabeth! Diogo onde ele se ele vai encontrar alguma figura? Eu sei de que você está lá. Nósồngmos essa coisa com wärme de escândalos na Rapunzelред empresa. Passe 온 são munição. Aqui, arma. Não engano. Pessoal, t é tudo que eu tenho. Clique no negócio! E agora eu vou acessar você! Você está de olho no bagunho! Não, 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 não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que vai acontecer? E as mulheres? 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 Mano, tem muita gente. O que é isso? Caramba, velho. Foi muita gente aqui. Eu vou vasculhar tudo. Fiquei sem munição. Logo nessa hora. A munição já está carregando ali. Não vou pegar a metralhadora porque eu não sei lá. Não gostei muito não. Cara, a pistolinha é boa. Eu vou pegar. Eu gosto da pistolinha. Que arma é essa? Ah, está a metralhadora. Voltamos. Eu não sei se eu vou pegar essa metralhadora ou não. Acho que não. Tá, vamos embora. Vamos prosseguir aqui. Eu não sei o caminho certo. Vou dar uma olhada. Olha lá a Betty. A Betty é braba. Tem uma olhada aqui. Dê-me um segundo. Precisa de dinheiro? Aqui você vai. Beleza. Mas abre aqui. Ô Betty. Abre aí para mim, foi um favor. A gente conseguir prosseguir. Uai. Eu dei volta. Mano, eu dei volta, vai. Não é possível Tô aqui de novo Tá, agora é aqui Pera Aqui, ó Não tinha reparado nisso Booker, é o locker de Slate Ele deve ter trabalhado aqui Essa é a minha mãe Por que o Slate teria? Meu marido acreditou que meu filho Foi criado em toda a roupa Por divino will Eu sou um creador, mas eu não sou uma fã O seu... Bastardo Não será criado sob a verdade Minha mãe Ela me colocou na torre Eu só quero sair dessa cidade Por favor Olá Olá Meu nome é Jeremiah Fink E eu quero compartilhar com você minha pessoa Suja Tá difícil a vida né, Beth Por que? É a B Você nunca viu uma B Na vacação? Você nunca viu uma B Vem um dia morto? Bem, meus amigos A resposta é não Então eu digo B B B B A B Ele é telefone E Olá Mr. DeWitt Ah... Sim Poultra, Mr. Fink, por favor O que está acontecendo? DeWitt? Fink aqui Escute, meu garoto Nós tivemos nos olhos em você E eu posso te dizer agora Que você é nosso top candidato Top! Não... Meu associado, Mr. Flambeau Vai te ajudar com tudo que você precisa O que foi isso? Eu não tenho ideia O que está acontecendo? O bicho vai pegar, já estou até vendo Bem, o homem tem um ego Lindo Lindo Cara, que demora Vambora Eita Que isso, cara Mano, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter medo Se eu deixar você Deixar 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 Você vê A empresa de Fink Trava Você tem produtos E um preço Desenvolvido Especificamente Para O Fink Trava não Mr. DeWitt Bem-vindo ao Finkton Você vai encontrar uma variedade de suprimentos aqui E essa arma aqui? Caramba, viado Canhão Eu vou usar um pouquinho Eu vou usar um pouquinho Mas, por que? Desculpa, jovem Mas, qualquer pergunta sobre a aplicação do garoto Deixar 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 Com o Mr. Fink Direito Isso te atrapa como boa notícia? Não me atrapa como boa notícia Você vai ter feito um pouco Deixar 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 Eu tenho visto uma espécie de Novas ideias divertidas Deixar 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 O comandante do amor e o parceiro da doença! Um hipo-1 será doido! Se você quiser deixar um anarquista vencer com você! Sua fortaleza! Aqui está, Booker. Chen Lin. A arma de arma. Loja de Chen Lin. Chen Lin? Cadê o Chen Lin? Quanto da hora é a merda? Uma moeda. Ah tá, tem a parte de cima. Eu li sobre isso. É o Gatma Buda. Quem? O fundador do Budismo. Passou 49 dias sob um árbitro de Bodhi. Até que ele conseguiu alcançar. Olá? Olá? Chen Lin? Mr. Lin? Chen, Lin? Tem alguém aqui? O que aconteceu? Alguém trabalhou esse lugar. O local pode estabilizar, sem dúvida. Cadê o cara? Pat? Cadê ela? Como assim, gente? Desculpa. Desculpa. Desculpa por você. Estamos procurando o Sr. Lin? Sr. Chen Lin? Sr. Chen Lin? Não aqui! Ele é... Não... Desculpa. Eu ormai... não está aqui! corcho, funga... perl Serve, ��re o frotas. Ele é de volta? Viver ao meuuei... Onde ele fez? Club. Todo mundo toma esse pouquinho no場. Giusticação. Onde está esse clube? Desculpa, por favor. Onde está esse clube? Pelo, por favor. Tá, a mulher tá abalada. Vambora. Tá, vambora. Vambora, Beth. Tem uma missão. Vamos recuperar o Chen Lin. Acho que ela tava vindo atrás, mano. Que susto. Vamos descobrir onde esse clube de tempo boa está. É tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. Eu não me importo muito por você, Sr. Dwight. Eu sei que você sabe o seu caminho para o Brawl. Eu estou sem munição. Será que ele é agora de munição? Podia ser. Não. Vou gastar dinheiro com isso não. Eu estou desculpando o que eu disse ao Brawl. Eu não posso dizer como eu poderia ter mudado o seu sentimento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no canto. O que é isso? O que é isso? Eu nunca ouvi essa música antes. Eu nunca ouvi essa música antes. Eu não esperava que ninguém ouvi essa música. O Bet. Vamos tocar o caminho. Eu nunca ouvi essa música. Eu nunca ouvi essa música. Eu nunca ouvi essa música. Você quer se manter com isso? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu, mano! Que doideira! meu chão, você é o melhor tipo de entrevista, é um que o aplicante não sabe se ele está sendo avaliado, mas eu vejo você desde o outro dia na loteria, você é um bruxo. Aumentei, deixa eu ver, aumento de dano, vou aumentar, aumento de dano isso aqui, RPG eu nem uso, merda, a munição vou aumentar aqui também, beleza, acho que está bom. Eu encontrei um pouco de dinheiro, ok. Encontre Shen Lin e sai daqui. Não, não! Quando tem isso? Não queria desesperar os seus advogados. Nosso primeiro candidato é um veterano de Peking. Agora, o que eles dizem sobre os velhos soldados? Ficou agora! O meu dinheiro está em você? Diga algo com aquela velha mão e com as espalhadas. O único homem que eu conheço que não perdeu uma limpa trabalhando com eles. Até mesmo. Ficou agora! 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 Lá você está. Lá você está. Esse jovem gol-getter é um antigo devoutor da Lady Comstock. Embora sem o velhinho. Eles não sabem o que fazer com eles. E esse é um jovem. Para uma canção. Não se acertem a alguém. Não se acertem a alguém. O que você está dizendo? O velhinho está. Vá. 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 Não tem nada a encontrar. Vá. Coloca! Não! Enfim de atos de abertura! Seu verdadeiro rival é um experto com o automata! Você tem que ampliar toda a nossa segurança com máquinas! Agora eu vou dar ao meu garoto de crédito! Se você acredita em suas mãos para cair! O que é o cara? O que é isso? O que é isso? Atenção aqui, meu garoto! Atenção! Atenção! Minha espécie pode ser mais! Atenção! Aquele tipo de ambição, meu garoto, seria te dar uma grande indústria! Meu Deus, que que é isso? Não! Quero vida, quero vida! Atenção! Você sabe, quando seu nome foi passada para mim, eu não sei se você fosse o cara do trabalho. Mas agora eu posso dizer com certeza que eu estava bem errado! Não estou interessado em seu trabalho, Fink. Agora eu sei tudo sobre seu pequeno trabalho para o Fitzroy. Mas, você realmente quer levar ela por minha? Você sabe de quantas pessoas se matariam para ser o presidente do Fitzroy? Você é um peito difícil, Sr. DeWitt! Um peito difícil! Mas, eu te prometo isso... Eu vou pegar o que eu quero. Vamos lá, Beth. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Cara, eu não sei qual que eu pego. Acho que é escudo. Ah! É pra ser escudo! Ah! É pra ser escudo! 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 Precisa de dinheiro? Aqui você vai! Valeu, Beth! Cara, eu vou ir com essa RPG. Mano, mas aquela pistola lá, vai... Ela é sinistra! Acho que vou pegar ela de volta... Acho que vou pegar ela de volta... Pera, é essa daqui? Ah, não! Tô com ela ainda! Não, tá suave então! Vambora! Vambora! Não tem nada ali não! Não tem nada ali não! Alguma coisa aqui? Não! O que você tá olhando aí, ô? Xerida! Vambora! Vambora! Osetra! Osetra! Oh! Vai ser 2012 antes de eu estar interessado em um tipo de você. Depois dele! Chen Lin! Cadê você? É eu? Não, não tem nada a ver. Aqui é eu, Chen Lin! Tá, vamos achar! Chen Lin! Mas cadê a Ciel? Não! Cara, vou ter que mudar essa arma aqui. Diga-nos o que você sabe sobre o Fitzroy, você maluco. Você sabe que você pode nos ouvir? Você quer dizer algo? Você quer que nós trouxemos a senhora Lin para a companhia. Ah, coloque um vaso de água em eles. Temos três mais para trazer hoje. Boa noite. Boa noite. O asana! Ai gostava! Que por favor ! Nós nos trazem como animais. Oh, estamos chegando em! Ai merda! Foi! Estou! Nossa! Meu Deus, o que aconteceu aqui? Meu Deus, não aconteceu isso? Tchim, tchim! É um dormir. Ele parece... Ai meu nariz. É certo. Explorando-o não há merda. O que é o Shanling? Acho nem ele não, né? Mais dinheiro! Caramba, o cara se matou, vai! Caramba, pesado, hein? Pesado O cara se matou Esse aqui é o Shanling Tá trancado Ah, esse aqui também, né? Ah, não. O Shane é o 9. É aqui, ó. Shane é isso aqui. Caramba, mano. O cara se matou também. Não, nem vi, velho. Ó, meu nariz tá coçando. Ai, que raiva. Ué? Ei, Elizabeth, o que você tá arrumando, filho? Cláudia. Elizabeth. O que é isso? Você é um lion, mas você não pode me afirmar por olhar por meus próprios interesses, pode? Agora eu sei que o Fitzroy chegou a chamar, mas eu acho que você vai encontrar o seu negócio com ela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os raios fazem isso, não as hyenas! Meu deus! Mano, mataram Chen Lin! Nossa, mano! Nossa! Agora precisamos encontrar alguém para fazer essas armas. Não! Mãe é morta, Elizabeth. Mãe é morta? O que? O que diabos? Eu vejo... Mano, aqui é esse pessoal! O que está acontecendo aqui? Ele está morto. Temos que ir para... Para essa outra colombia. Como? É como andar de bicicleta. Nunca se esqueça. Um só precisa de coragem para se acelerar. Se vamos entrar nessa estrada, eu não acho que ele vai poder nos levar. Você está seguro de que está pronto? Eu não consigo pegar. Ok. Agora dá. Olha! Não há sangue. Eu não sou ninguém. É outro mundo, Booker. Outro colombiano. Caramba! Tanto de armas que tem aqui, vai! Um esmeralho morto é a única coisa que muda. Será que a gente vai salvar o Chen Lin? É uh uh... Não há alguém! Eu estou ligado apenas,ượng e ainda um inspiration. Eu não entendo como o Chen Lin está vivo agora. Estamos em um mundo em que ele nunca foi morto. Alguém vamos descobrir porquê, eu acho. Eu não suspeito que o Chen Lin fez algo assim. Esses meninos... Eu os matou. Eles estão mortos. Eles estão mortos. Eles estão muito mal. O que é que eles dizem é que... Eles estão todos mortos. Isso é errado. O que está acontecendo aqui, Setsmark? Vá! Eu suspeito que você quer encontrar agora. Entre esses dois. Vá! 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 Não lembro o caminho certo, mas... É... É aqui mesmo! Vá! 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 Agora, algumas pessoas apenas não estão satisfeitos com seus lugares. Eles estão lá, eu acho, na estrada! O que é que vocês acham que o Estado se a gente não pode desistir, e talvez a gente não pode desistir e apagar o caminho dos atores para eles. E ainda que eu falo, eu falo, que a história foi uma fantasia! A estrada! Não podemos desistir e apagar o caminho para eles! Então, eu digo, aproveita! Nossa, que bala na cabeça, hein? Que isso? Nossa, para! Nossa, cara é chato! Que isso? Cara! Vou morrer, Beth! Meu Deus! Beth, me dá a vida, Beth! Ai, que médico aqui! Nossa, salvou, tá? Mano, estou no controle, tá, gente? É difícil mirar! Cadê o cara? Ele não morreu! Não é possível... Ah, agora morreu! Aí, o cara não morre! Eu vou cortar o seu coração! Eu vou cortar o seu coração! Deve ter a vida! Meu deus! Toma muitos tiros! Não acontece nada, né? Ok, pegue! Obrigado! Beleza! Vamos, Bet! Agora acabou, né? Eu acho que esses caras aqui estavam indo buscar o Chen Lin Tem que ser Although Ainda de um aço Tomara que sim Você ouviu nada? O que você acha? Não há máquinas. Não há ferramentas. Não há ferramentas. A caixa. A caixa. Vamos procurar a ferramentas. Talvez ele está na caixa agora. Mr. Lin? Chen Lin? Desculpe, Chen Lin? Quem é você? Você fala! Você fala! Eu não posso ouvir todas essas máquinas. Muito loud! Não é japonês, não? Eu não posso ouvir todas essas máquinas. Essas máquinas são muito perigosas. Estão lá embaixo com a Mrs. Lin. Uh, Daisy Fitzroy senti- Nós precisamos falar com você sobre ter algumas armas. Muitas máquinas são muito perigosas. Não há lugar para estúpidas. Você quer perder sua cabeça? Mr. Lin... Está lá embaixo! O que está acontecendo com ele? Você lembra ele morto naquela caixa? Talvez, de alguma forma, ele lembra isso também. Como você reconhece isso? Eu não sei. Eu não sei. Ele é o seu pergunte. Desculpe, senhora. Eu estou procurando a Mrs. Lin. Eu sou a Mrs. Lin? Não, eu quero dizer uma pequena chinesa. Ela era... Booker. This is... This is... This is... They took Chen's tools. What's he got without his tools? Well, your husband is a bit out of sorts. If he could work again. Maybe... If he could work, he'd... Mrs. Lin. Can you tell me who took your husband's tools? God damn! Police! They took them and locked them up! The impound in Shantytown! O que foi? O que foi? O depósito de bens. O que foi confiscado pela polícia na favela? O que foi? Vamos lá Você percebeu? A menina tinha um nariz Parece que está no estilo O que está na favela? Não tenho certeza se fosse uma boa ideia O mais comum que eu ouço dos trabalhadores É que eles são desesperados com o seu coração Por que você se abençoe? Você se abençoe Opa O que é isso? Cadê? Cadê? Vamos na favela Não, ué A favela é aqui? Isso aqui não é favela não, ué Aonde eu vou? Você quer me perguntar? O que? Minha dedo Desculpa, não está tudo bem É muito um mistério para mim que qualquer outro Talvez o Songbird conhece quando ele não está falando Desculpa Por que? Eu tenho que usar esse estilizado para cobrir minha deformidade Eu ouço toda a rage em mim Não, não, não vou usar isso não O que é isso? Você não precisa usar a arma Você precisa de energia A energia Veja os golpes! Nossa, mano! Sai! Sai! Toma! Morreu! Morre, meu filho! Nossa! E para no meio do nada! Mano, essa pistola aqui é muito boa! Que isso! Que isso! Calma aí, Bel! O que é isso aqui? Não, 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 não! Tem como entrar aqui, não! Mas só tem arma, né? Bora! Sai, Bel! Vamos lá! Vamos para a viela, filha! Tchau! E aí o que está escrito? E aí o que está acontecendo? É uma luta grande, não é? É uma luta enorme. É uma luta enorme! É uma luta enorme. É uma luta enorme. É uma luta enorme. O que eu fiz com eles? Você se preocupa agora. Bom. Isso é um homem. Para manter você tão hungry, você não pode falar mas fazer. Para manter você tão ignorante, você não pode fazer soluções para todos os seus problemas. Para manter você chastando aquele irmão Silver Eagle, Então você pode comprar tudo. Deus abençoe vocês. Deixa eu roubar aqui. Mano olha isso velho. Crianças sentindo frio. Para manter você. Para manter você. Não vou ter uma confusão não. Aqui a situação dele já não é muito legal. Não vou ficar arrumando briga aqui não. Vamos, vamos! Corre! Pegue-o! Tem uma peça lá. Pegue-o mais! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Opa! Vocês estão roubando, né? Tem uma peça lá. Será que eu vou fazereeeee? Criança! Olhe! O que você tem? O que você tem? fiz isso eu não fiz isso mano e ter dado comida a eles mas aqui eu roubei matei eles eu podia alimentar essas pessoas a não que bosta vai porque eu fiz isso eu sou um monstro o merda vou roubar mais ninguém desculpa o caramba é esse estão bem como eu tiro eles tem como tirar não vai queria ajudar vai tem como ajudar ninguém aqui nossa essa parte aqui ficou bem nossa ficou bem triste eu nem vi eu vou ter que matar eles ali né eu vou mandar o bicho tá eu já vou mandar o bicho vai E aí E aí E aí E aí Opa O que tá acontecendo ali, gente? Calma, eu não tô vendo nada. Meu Deus, o que é aquilo? Não, desce! Não, desce o que é aquilo que aconteceu. Não, desce o que aconteceu. Cara, eu não tô vendo ninguém. Eita. E fez vinte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é um dos! Ele não perdeu nada. O que é isso? Que de medo! Meu Deus! Quase morrendo! Meu Deus! O que é isso? Ele não perdeu nada. Clique para a morte! Não! Isso é suficiente! Pegue sua ameaça! Cláudia! Oh, ótimo! Olha! Meu Deus! Tem tanta gente aqui! Eu não vou escapar. Aqui lá você tá quase indo embora já, ó. Aí, não foi. Aí. Tem alguém ali em cima. Opa. Nós queremos que essas parcerias sejam tão atrasadas. Sai, maluco! Ah, não! Sai! Não! Mano, olha aí isso, vai. Você está morto! Como assim? De onde saiu esse cara? Ficou de colocar essas habilidades de lockpicking para o trabalho? Sem problema. Pronto. Bora, Beth. Nossa, cara. Que isso? Que bagunça. Muita gente. Tá, vamos vasculhar tudo. Pegar o que der. Não! Fique! 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 Eu não encontrei a amostra! Continua a atirar! Espere! Reloadá-los! Fique perto deles! Hatred! Não sem gratidão! O Senhor saiu! Isso é tudo que eu tenho! Que aí mata ele bem mais rápido! Vou até levar comigo! Mas só que eu só tenho uma bala! Será que a Betty vai me dar uma munição? A munição! Boa, Betty! E aí, moça! Caramba! Olha o tamanho dessas barata! Que isso? Olha o tamanho desses bichos! Olha o tamanho dessas baratas! Bem, nós certamente não podemos poder levar tudo isso de novo para o shopping. Deus, não pensamos isso de todo o caminho. O que é isso? Parece que é uma caixa. A outra versão dessa sala que não tem nenhum ferro. Se as ferro não estão lá, então... Então eles devem estar de volta no shopping. Booker, se nós vamos para o caixa, eu não acho que há nenhum retorno. Você certeza que você quer ir agora? Vamos embora, Betty. Só vamos, fia. Nossa, vamos voltar lá de novo. Deixe-me terminar nosso negócio. Eu quero estar no aeroporto do aeroporto. Deixe-me abrir esse lugar. Se a caixa derrubar, vai haver uma revolução, só como a Les Miserables. Essas pessoas vão ter melhores vidas. Sim. Aqui eu chego mais rápido. Chego nada, mano. Nossa, tem que voltar tudo de novo. Sai, Betty. Um buraco? Ah não, acho que era um buraco Mano, o que tá acontecendo lá fora? Eles estão sendo atacados Oi? Ele morreu Cara Eu quero ir embora Posso passar de boa? Não, não, não Cara, vou voltar Nossa missão é voltar Ah tá, esses caras aqui é gente boa É isso aí Que loucura, cara? Olha, eu não gostei muito dessa arma não Muito ruim Muito bom E aí Eu vou ter mais 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 E eles são Comstock E Ficc E É Ele Ele Para as pessoas, que vão buscar o que é o verdadeiro voto! Seja o voto! Ah... Sniper, por lá! O que tá acontecendo aqui? Que que é isso? Olha... Pegar... Eita! Negócio é poderoso, hein? Esse negócio é poderoso, virei o Ruto! Que isso, mãozão só! Longe ao inimigos, Deliver a tornado blow! Hold and release To build up a more de... Watch out! Ok! Ok, mano! Peguei! 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 Caramba, o carro fica cheio de sangue, velho! Peguei! 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 Eu não sei se eu nos trouxe para um mundo em que a Vox tinha armas, mas eu não sei se eu nos trouxe para um mundo em que a Vox tinha armas. Ou eu criei-o. Eu não sei o que eu tinha pensado por ter passado. Eles estão mortos, Booker. Vamos, vamos deixar esse lugar, vamos para a fábrica e pegar nosso avião. Ele já morreu duas vezes já. Você apenas abriu uma porta para este mundo e nós passamos. Você é certeza, Booker? Eu só nos trouxe para um mundo em que Chen Lin estava vivo ou... Onde eu criei-o? Eu te disse que eu sempre pensava que... O meu pequeno truque era uma forma de desejo para financiar. Eu peguei o meu desejo. Bracos e senhores, eu desejo falar plenamente para você. Quando você olhar para você, você vê o cara de uma pessoa, sim? Não, cara, não morre não. Não? Não, cara, não é. Bom, cara... foi mal cara foi mal foi mal mateu mateu o cara sem querer caramba matei três de uma vez só olha essa arma mano que arma é essa véi é o que é que não O que é isso? O que é isso? Caramba, matou todo mundo Como? Vou destruir esse negócio O que tem aqui? O que é isso? Tem um medo Vamos embora Vamos destruir esse negócio Não sei como Mas vamos Estou indo Estou indo O que eu faço? O negócio não para de tacar a bomba Calma, vamos dar mais uma volta Tem que entender O que é que faz aqui ainda É que eu vou destruir Existe Apenas Apenas Pode ser Não sei O que é isso? Não sei Tem que não Seguir Apenas Não sei Não saiu, mulher! Que que é isso? Que arma é essa, mulher? Ah, tá! Munição! Achei que ela tava armada, hein? Agora eu tô nesse negócio doido aqui. Vambora! Eu não tenho certeza que a morte não tem problema. Patriot, abençoe! O Lord Judges, eu... Que merda! O cara não morre! Tá aqui! Que susto, cara! Que susto, cara! Nossa, que susto! O que é isso? Ah Beth, eu não sei o que faço Então o motor é aqui Vou pegar essa arma desse cara Ok, agora eu tenho que sair dessa coisa Ah, vou ter que descer Beth Ah, a Beth é muito louca Beth, não Beth Vai, vai, vai Eu não fiz isso Cara, desculpa Eu vou te vingar Eu vou te vingar, vambora Vambora meus amigos Mano, eu vou vingar a morte desse cara Caramba, eu só tenho uma missão nessa vida agora É vingar a morte daquele cara Ele não merecia isso Merda Eita, eita Ah tá, é amigo, é amigo Nossa, que susto cara Não chega assim não Uh Uh Alguém morreu De boa Beleza Vambora Daisy disse que ela estava vindo aqui para o Fink Nós precisamos pegar esse elevador Talvez ao menos o trabalho do Fink Vamos pegar as coisas aqui Ok, rápido Eu não consigo ler o negócio, é muito rápido Eu aperto sem querer Bora Tá meio tensa Caramba, ela tá muito tensa Ela tá tensa demais Bet Caramba, olha a cara dela mano Bet, que foi Bet Vai Tá meio essas armas são muito chatas não vou ficar olhando não olá olá eu vi que você mora, Booker eu vi com os meus olhos Fitts Roy escuta, eu tenho suas armas, estou aqui para meu avião mas o meu Booker DeWitt morreu pelo Vox Populi você é um imposto ou um espelho meu Booker DeWitt foi um herói para a causa uma história para contar com seus filhos você... você só complica a narrativa eu encontrei um pouco de dinheiro, você quer? pegue eu encontrei um pouco de dinheiro, você quer? garimeta não garimeta que nervoso o que eu faço? pressa para buenar os teus inimigos mantem-se podes olhar esta unidade? Eu posso fazer isso. Tudo pronto. Não, 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 não. Ah, repuxo. Puta. Morreu. Bobina da Tesla. Ei. Qual o caminho? Eu não lembro. Cadê a gente? Aí. Não tô ouvindo. Ô doido. O cara tá dentro de mim. O cara tem muita gente aqui. Ah, não. Cadê o cara da bomba? Eu não lembro mesmo. Que que é isso? Ei, 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 ei. Para. Uau, você está acusado! Qual o que é? Ah não, já vem. Não! Vai! Ai! Apenas atribuir para mim! Está atingindo para você! Aqui, remédio. Vamos! Amém! Acabou? Acabou nada? Cadê? Cadê o cara? Não para Meu Deus Ah, foi Isso é bom, hein Não, 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 não Isso é bom, não, não Nós temos que fazer algo Nós temos que atingir Nós temos que entrar lá Vamos, Booker, nós temos que sair daqui O que é isso? Go to the window And distract, Daisy Go! Is this it? Is this your movement, Daisy? This is what needs to be done You see, the founders ain't nothing but weeds Cut them down and they just grow back If you want to get rid of aussen You have to pull it up from the roof That's the only way to Elizabeth I think it runs through the family Come on, head tilt Calma, calma, Beth, calma, sou eu Ah, não fica doido não, Beth, pelo amor de Deus Começa de novo não, ah, começou já Trava não o joguinho Ah, deixa ela lá Vamos embora Ah Beth Nossa, você está louvando Toa Ainda Não 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 Ah 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 Eu vou fazer o sonho ir mais rápido. Tem que ser algum tipo de... Um... 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 Um acelerador ou algo. Você sabe o que isso parece? Eu não sei! Help me encontrar ele! Não! Não! Elizabeth! Ah! 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 Mais uma vez com esse pássaro. Tem que dar um jeito nele, velho... Olha, Elizabeth! Mudou muito, né? Do nada! Mudou muito rápido. Isso não é tudo. Ela certamente... Ah, aqui é esse cara de novo. Não, isso é o E. Isso. Isso é certamente isso. Não, não é. Isso. 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 Não, você tenta. Stop! Stop! Você não sabe o que você está fazendo! Há! There it is. Você fez isso agora. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. As notas foram corretidas. O instrumento não foi. Você precisa de ambos para receber sua atenção. Mas se você sabe como cantar com ele... Ele vai te levar onde você precisa ir. Quem é você? Nós somos. Onde estamos precisados. E precisamos onde estamos. Então Comstock usa essas canções. Existem outros que nós podemos usar? Algo para manter o pão de trás da nossa parte? Talvez você possa perguntar o maestro. Então onde ele está? Claro. Bem, pelo menos eles deixaram o piano. Esse é o inimigo? Então, nós devemos começar lá. Onde estão essas pessoas indo? Onde está a box popular. Não sei como é que fala. Ficou. Elizabeth! Não faz o balão, faz o balão. Não, balão, balão, balão. É, tio do céu. Balão. Elizabeth! Acabaram com o balão já, Beth. Você não pode ir. Não, 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 não. Não, não, não. Como assim, cara? Ah! 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 Não pegue emaram! Como que o cara tá ali, velho? O que é aquilo? Pera! Quase que eu morri Tamo lascado Tamo lascado, Bert Caramba puxei o cara que deu um cometa merda Eu faço com o Jornal da Senhora Como que eu faço para mudar os poderes? Aqui tá. Cavalo Selvagem. Mandar o Corvo. Foi lá no cara? Foi. Aí, me ajuda aí. Beleza. Vou aqui no kit médico. Faça isso! Aí você está. Eu acho que você pode escolher isso? Ok. O que é sobre essa música que traz o cão? Sempre tem. Quando eu era mais jovem, eu ficava emocionada quando eu ouvi ele. É emocionada? Ele era o que eu tinha. Ele me alimentou. Batei me livros. Ele era... Ele era... Meu amigo. Meu amigo? Até que eu cresci. E eu o odiai. Porque ele era meu guardião. Ele é apenas o cão de Comstock, não é? Não é? Ele era assim. E ele é assim. Ele é um amigo. Deixa eu ver Munição Munição Escopeta RPG Tá bom, vai Qualquer coisa a Betty me dá também Vambora Vai aí, Betty Já tô indo Caramba, cheio de gente aqui, velho Não, peraí Esse aqui é outro caminho Então E aquela porta Que a Betty abriu Calma aí Vamos voltar lá Cadê Foi aqui Ah, foi aqui, ó Só deu a volta Que que é isso Caramba Caramba Eu não sei Não Mano Eu vou continuar com essa arma aqui Comenta a minha vida Só vambora O que eu faço, Betty? Opa, tá vindo aí Cuidado aí, Betty Se esconde, minha filha Ah, não Foi bem rápido agora Foi bem rápido agora Pronto Foi mal, vai Não pode mexer Não pode mexer no microfone Que dá um mó merda Aqui, vai Que bosta Sem querer encostei nele aqui O microfone ficou doido Cheio de ruído Eu acho que agora tá melhor Eu acho que agora tá melhor Que que é isso aqui, um binóculos? Tem um cara ali Ah, tá Ele tá pertinho Como é que eu faço pra ir embora? Ah, tá aqui Eu só percebi Eu só percebi Quem esses dois são Eles... Bem, pelo menos ela Inventou a tecnologia Que permite a cidade Deixar Giant balões Quântum Particles Suspended in space-time At a fixed height So, not giant balões? But the thing is My book said They disappeared Several years ago I told you they'd come No, you didn't Right I was going to tell you They'd come But you didn't But I don't Are you sure that's right? Something tells me They're not exactly What they appear I was going to have Tomed you they'd come? No A subjunctive? That's not a subjunctive I don't think the syntax Has been invented yet Tomed you they'd come? No A subjunctive? That's not a subjunctive I don't think the syntax Has been invented yet It would have had to Have it been Had to have had been Then you'll be right They seem to want to help They seem to be Out of their minds Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes Finish each other's sentences Exactly It would be odd If we didn't How do you suppose They manage that? I'll get back to you After I figure out The floating city bit Come on Comstock House is up ahead Hey, Beth Quem tá rindo aí? O cara não morreu ainda O que é isso? Não dê-la um burro Ficou 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 O que é isso? Meu Deus! Cara, qual que é o caminho certo? É por aqui mesmo. Eu encontrei um pouco de dinheiro. Quer isso? Tem um pessoal aqui. Apenas para o cobre! Morte! 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 Cadê você, amigo? É ele! Morte! 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 Tô cheio já! Vambora! Vambora, Beth! Tô cansado daqui já! E aqui embaixo? Morte! Está fechado. Isso vai faltar por um minuto. Pronto. Você mantém nisso. Ok. Meu Deus, Bete, volta pra cá. Aqui você vai, filhos de b****! As suas casas são nossas! As suas vidas são nossas! As suas vidas são nossas! Tudo pertence à caixa! Não, não! Não, não, não! As suas vidas são nossas vidas! Não, não! Você tem que ver com isso. Tanto ainda! Travei! 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 Ah, não! Travei! Que toda a nossa ajuda? Quem está perdendo a sua impressão? Pega tudo! Fazer a limpa! Até você, Bet! Pera aí, agora estou perdido! Pera aí! Aí, beleza! Muito obrigada! Vai vir, gente! Já estou vendo! Quer dar uma olhada? Ficou! 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 O que é isso? O que é esse cara? Mano! O que é isso? O cara está me dando uma bala! Está me empurrando! Eles estão me empurrando! Caramba! Que doideira, velho! Esses snipers! Os caras estavam me empurrando! Caramba! Que doideira, velho! Os caras estão me empurrando! Os caras estão me empurrando! Podemos ver o que está indo para a casa? Devemos ver o que está indo para os caras? Eu acho que você pode cair esse aqui aberto? Cuidado! Achei que dava para quebrar ele. Ai meu olho. Agora tem como descer. Tem alguém aqui. Eu não vejo ele! Eu não vejo ele! Eu não vejo ele! Eu não vejo ele! Você não parece tão bom! Eu não vejo ele! É tudo que eu tenho! Vamos embora Beth! Rolamos demais! Deu merda! É, a Beth é muito rápida. Nós não podemos voltar. Fico tonto fazendo isso. Você pode abrir isso? O que ela fez? O que ela fez? Ela está pensando? Não vai! O que ela fez? O que ela fez? É um dia que ela fez. Não vai aprender que ela fez! Por que você está tão quente no lockpicking e codebraking? Se você deixar um número assim, né? Qualquer lugar. Eu acho que sim. E eu não vou ser locked up de novo. Que isso? Aquela águia? Porque sim. Quente a minha ideia. Não sei. E você já está. Não é? Não é? Não! 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 Não. Não! Não! Não. Não! Não! O que é isso? Elizabeth Promete-me Eu vou parar ele Não Isso é uma terra que você não pode manter Mas promete-me Que se ele chegar a ele Ele não vai deixar ele me levar Não vai vir para isso Ok Para mim Que se ele chegar a ele Não vai vir para ele Não vai vir para ele Não vai vir para ele Então vai vir para ele Então vai vir para ele Vamos ao nosso time Legenda Adriana Zanotto